Música Olá, está no ar mais um Bahia Motor Para você que é apaixonado pelo mundo automotivo E o programa de hoje, para variar, está bem especial Dá só uma olhada no porquê Música O Bahia Motor mostra dicas de como economizar combustível Fiat lança o esperado Argo E quer voltar à liderança do mercado Nossa equipe fez uma cobertura completa Da prova de rali da Mitsubishi em Salvador Da chuvosa largada, passando pela enlameada trilha Até a festiva premiação Tudo isso você confere agora no Bahia Motor Música A Fiat acaba de lançar o esperado Argo E o principal objetivo é retomar a liderança do mercado brasileiro Que foi dela durante muito tempo Selma Moraes acompanhou o lançamento Perder a liderança do segmento dos Reds Era uma coisa que não estava nos planos da Fiat Mas isso aconteceu já tem mais de três anos E claro, ela não podia ficar parada E aí, qual foi a saída da Fiat? Argo! Esse é o modelo que a Fiat agora coloca no mercado Para brigar de frente Com Onix, HB20 e K Porque ela quer retomar a sua posição de liderança Coisa que ela ocupou durante um bom tempo E o carro nós acabamos de testar Esse modelo, motor 1.8 HGT, modelo esportivo Mas são três modelos Com três motorizações E sete versões Motorização 1.0, 1.3 e 1.8 E você vai acompanhar tudo aqui No programa Bahia Motor Se tem uma coisa que incomodava a Fiat Era perder a liderança de mercado E isso aconteceu nos últimos três anos Então, o que aconteceu agora? Ela foi buscar uma receita E essa receita tem nome Argo Realmente Argo é o remédio certo Para recuperar essa liderança Adriano Rezende Sim, com certeza O fato de nós, nessa segmentação Que sempre foi muito tradicional para a gente Muito forte para a gente A gente ter perdido a liderança A gente sabe que nos últimos anos Concorrentes, duas concorrentes de peso Assumiram realmente esse papel de protagonista Eu não diria que incomodava Mas nos deixava instigados a realmente buscar uma solução E o Argo, com certeza, ele é o produto que vem para entregar essa solução Nós temos um produto que ele entra em termos de conteúdo Em termos de design, em termos de tecnologia Para brigar com o protagonista e com a gente grande São três modelos e sete versões Com três motorizações Vamos começar por aí? Três modelos Eu tenho a Drive, eu tenho a Precision e tenho a HGT Quando eu tenho a Drive, eu tenho ela com o motor 1.0 Firefly Três cilindros Que já é um sinônimo para nós hoje Um orgulho no mercado em termos de economia Na sequência, eu tenho a Drive 1.3 Que é um motor Firefly de quatro cilindros A mesma coisa É para quem quer um pouco mais de potência Mas não abre mão da economia Que ele também é uma referência no mercado Temos a Drive 1.3 com câmbio GSR Que é o nosso câmbio automatizado Completamente evoluído em parceria com a Manigat Marelli Na sequência, vem as versões 1.8 Já com o motor atualizado, o .8 Viz com 139 cavalos Eu tenho a Precision Ela com motor com câmbio mecânico E câmbio automático, 1.8 Que é um carro que tem um aspecto estético Mais ligado em cima de sofisticação Um carro mais refinado Quando nós vamos para a HGT Ele é um carro que tem um apelo estético esportivo É quem está atrás da gente aqui Esse azul portofino, que é o nome da cor É um carro para quem quer um carro Para quem quer um modelo Com um pouco mais de esmero No sentido de design estético Esportividade, detalhes em vermelho Painel em vermelho Para quem é um carro que tem essa pegada E dois pontos importantíssimos Segurança e economia de combustível E vocês atacaram bem esses dois pontos Então quando nós pegamos e olhamos Em termos de 1.0 Nós temos o melhor torque E não temos a melhor potência nominal E não é problema nenhum Porque o nosso torque é melhor que todo mundo E o melhor de tudo Ele é um torque entregue 90% em 2.000 RPM Esse cliente, 80% dele usa o carro urbano Então ele precisa ter potência e baixa rotação 1.3 Aí não tem para ninguém Nós temos melhor torque Temos melhor potência Temos melhor corpo de torque E temos melhor consumo de cidade E muito bem em termos de estrada Quando eu vou para o motor 1.8 A gente tem a melhor potência Sem sombra de dúvida Em consumo a gente perde Para um concorrente nosso 1.6 Mas perde por É aquela história Perde de acordo com as orientações Estudadas de PBV Que é uma referência oficial Mas se a Selma dirigir de um jeito E o Adriano de outro Talvez mude a história Porque a diferença em consumo É de 0,3 Segurança Isso é um ponto fortíssimo para nós Tanto em passiva quanto ativa Temos segurança passiva Esse carro pode ter sidebags Como opcional Ele tem um reforço estrutural muito forte Com regiões Que são regiões mais delicadas Em termos de deformação Que trazem para o consumidor A condição de saber Que o carro dele Tem uma proteção Uma célula muito forte De proteção dele Além de todos os outros Conteúdos de segurança ativa De condução do carro As versões GSR automáticas Tem controle de tração Tem controle de estabilidade Tem Hill Holder Tem o TCC Que é muito interessante Que é um conteúdo Que faz uma distribuição Em aceleração Em curva Ele equaliza E faz a distribuição De torque entre as rodas Em curva Para que você tenha Controle mais ainda Do produto E mais ainda do veículo E ser disponível Nas versões 1.8 Então Definitivamente Não basta eu ter um carro Que é gostoso Que está na minha mão Que é legal dirigir Se eu não tenho segurança Então Se eu tenho a segurança Aí realmente Eu chego num ponto Que é quase o paraíso Em off Que você estava comentando Que você tem seis meses Para batalhar E colocar esse Esse carro bem posicionado Em termos de números Este ano Mas que 2018 Não tem para ninguém O que significa isso? Quantos números Em termos de números O que você pretende fazer? Para esse ano A numeração É o volume que a gente está apresentando Para esse ano A gente está imaginando Cinco milidades por mês 35 milidades desse carro Nesse ano Em termos de comercialização Quando eu falei isso com você Em off Aqui no E eu espalhei para a Bahia inteira? Problema nenhum Problema nenhum Eu mencionava o seguinte Nós buscamos a liderança No segmento de RETS Com certeza Mas nós estamos no meio do ano Então no ano Nós não vamos fechar na liderança Porque tem um ano Meio ano para trás Que a concorrência trabalhou Nós vamos trabalhar sim Para pontualmente Nos próximos meses Buscar a liderança No segmento total Com a força Dos nossos modelos atuais Somada à força do Argo E para 2018 É a brincadeira Que Venda sempre fala Todo começo de mês A conta zera E a luta O placar está zero a zero A mesma coisa no começo do ano O placar está zero a zero E ali o placar é de igual para igual Força igual para igual E vamos tocar a vida A gente respeita demais A concorrência Mas também confiamos demais Nosso produto Vamos fazer o nosso papel Vamos fazer o nosso lado É por aí O técnico, claro Aposta nos jogadores dele A torcida é que vai escolher Para que lado ela vai torcer E você escolhe o seu lado Em tempos de crise O programa Bahia Motor Vai trazer para você Hoje Dicas de como é Economizar combustível Fique de olho na reportagem Com o preço do combustível Sempre subindo É importante saber formas de economizar O seu carro anda consumindo muito? Então vem com a gente Que a Blitz do Bahia Motor De hoje É sobre os fatores Que influenciam nesse consumo E quem vai dar todas as dicas de como economizar combustível É o consultor de mecânica Cláudio Carneiro Então Cláudio, a economia já começa na hora de ligar o carro Com certeza Com certeza Ju Hoje quando você funciona o carro pela manhã Você tem que funcionar ele E deixar que o motor lubrifique Porque o óleo está todo assentado no cárter Então ele tem que preencher todas as suas vias Para você começar a fazer uma aceleração devida e sair Bota a primeira marcha e sair Se isso não acontece As partículas e os componentes que estão dentro do motor Eles começam a bater ferro com ferro E isso você diminui a vida útil do seu motor Uma atitude que faz a diferença é a troca de marcha na hora certa Andar com giro alto aumenta o consumo, não é verdade? Com certeza Porque hoje quando você coloca a primeira e você sai Ele tem um giro Que você vai até determinado giro e coloca a segunda Então é muito importante que você fique atento a essa situação Tipo assim No dia a dia se torna uma coisa prática Mas para quem é principiante Que está aprendendo a dirigir Que tem pouco tempo de carteira Ele tende a ter um consumo de combustível maior Justamente porque não troca a marcha no momento certo No trânsito é muito comum acelerar, parar, acelerar, parar Como economizar combustível nessa situação? Nesse momento quando você chega no trânsito É melhor que você coloque ele em ponto morto E tire o pé da embreagem e puxe o freio de mão Aí você consegue economizar mais um pouco Porque fora o tráfego Você não vai conseguir economizar tanto Isso é impossível O tráfego hoje você usa muito primeira e segunda Então quando estiver nessa situação Você coloca no ponto morto Puxa a trava de mão O trânsito anda Você coloca a primeira e sai novamente E a famosa banguela? Não aconselho Isso é um mito muito falso e perigoso Hoje já teve casos, acidentes muito grandes Por quê? A partir do momento que você faz uma banguela O carro em determinado momento ele corta o combustível E se desliga automaticamente Nesse momento toda a parte funcional do veículo Como freio e tal ele deixa de funcionar A partir desse momento você fica sem freio E você fica numa situação desesperadora E o carro muitas vezes não quer pegar Entendeu? Então eu não aconselho isso em hipótese alguma É melhor você descer com o seu carro em marcha engrenada Ou primeira, ou segunda, ou terceira O que quer que seja Mas faça da forma correta O peso extra do carro também influencia nesse consumo? Com certeza Se o carro hoje ele tem um peso normal E você coloca peso e anda constantemente com peso excessivo no veículo Ele vai aumentar o consumo de combustível sim Bom, o ar condicionado ele já é conhecido por aumentar 15% o consumo do combustível Mas os vidros abertos eles também podem ser os vilões Com certeza, porque o vidro aberto ele começa a entrar uma corrente de ar muito grande dentro do veículo E pesa o veículo Quando na verdade ele poderia o ar ser cortado ele não corta Ele enche o carro de ar e automaticamente ele dá mais peso ao carro Às vezes a gente não percebe, mas é o que acontece Ele aumenta o consumo de combustível sim E os pneus eles influenciam em que? Veja só, se você anda com pneus desbalanceados O veículo desalinhado Tudo isso também contribui para um aumento de consumo de combustível Adequadamente você tem que estar com ele em dias Fazer a sua manutenção preventiva Principalmente da parte de alinhamento, balanceamento Calibrar sempre os pneus Pelo menos uma vez por semana Porque você nunca sabe quando foi que você passou em um prego E aí seu pneu começa a murchar aos pouquinhos Você não percebe, o peso desse pneu murcho ele aumenta ainda mais o consumo de combustível do seu carro Aqui é um veículo, um ponto zero Ele tem cabos de velas e tem as velas Tudo isso aqui tem prazo de validade Os cabos, a partir do momento que ele tem uns eletrodos aqui dentro Ele costuma desgastar Na média de 40 mil quilômetros você já tem que começar a trocar Pensar em trocar esses cabos As velas ao contrário disso Elas tem que ser trocadas e tem um prazo de validade Cabos e velas Os cabos quando chegam a 40 mil quilômetros Ele tem que pensar em ser trocadas E as velas você tem que trocar a cada 20 mil quilômetros Elas tem que ser verificadas e trocadas Porque justamente ela faz aumentar e muito o consumo do carro E isso é indicado no manual do proprietário Todo carro tem a sua especificação Além do mais, existem também os filtros Que também contribuem para que o consumo do carro seja excedido Filtro de combustível, filtro de ar Tudo isso também influencia para que você tenha um consumo de combustível muito grande Então por isso eu recomendo A manutenção preventiva tem que ter constantemente Não deixa para a última hora Que na última hora ele pode ficar caro Então é sempre bom Quando eu for fazer uma troca de óleo que é periódica Fazer um alinhamento Pede para fazer uma verificação Pede para verificar como é que estão os freios Verificar como é que está o alinhamento, o balanceamento, os filtros Porque num momento desse você identifica que está ruim E tem que ser trocado Aí você garante uma economia no bolso E na hora de escolher o combustível Como se sabe se a gente utilizou um combustível adulterado? Veja só Existem hoje alguns mecanismos no seu carro Que ele indica A partir de após o abastecimento Tem uma luz indicadora no painel Que ela pode acender Chama-se luz de anomalia Essa lâmpada ela identifica Se seu carro após você ter colocado o combustível Ela acender Possivelmente foi o combustível que está com alguma certa adulteração Ou o módulo ainda não fez o reconhecimento Mas é muito complicado você fazer essa identificação Isso só se você pedir uma pola no posto Que é um material que eles têm Para fazer uma medição Para ver se ele tem a mistura dos aditivos Estão dentro do padrão Fora isso você não tem como saber Manutenção preventiva é essencial? Em todos os momentos Eu digo sempre que um veículo Ele é igual a nossa vida pessoal Uma vez por ano a gente faz a nossa manutenção preventiva Vai no médico, faz exames Mesma coisa é o carro O carro tem que ter manutenção preventiva Porque senão o barato sai caro Você não faz porque acha que não tem problemas Mas os problemas estão aparentes e você não enxerga E aquilo ali vai te dar um prejuízo no futuro Isso tem que ter Selma Moraes estava escalada para a cobertura da prova da Mitsubishi Motorsports Mas parece que ela desistiu E passou a bola para a Juliana Neves O que será que aconteceu, hein? Quatro anos se passaram E finalmente a Mitsubishi está de volta a Salvador Finalmente E eu estou aqui na largada da Mitsubishi Mas é o que? Sobrou para mim essa máquina? Essa L200? Sobrou também esse navegador maravilhoso? É Leomar Oliva? Ah, Leomar, então vamos brincar, Leomar? Vamos nos divertir Aproveitar que São Pedro também está querendo que a gente se divirta bem Então nós vamos nos divertir, tá certo? Agora o que eu vou fazer? Juliana, cobre para mim a prova, Juliana Dá para você fazer? É óbvio, com prazer Então eu vou para a trilha com a Leomar Juliana e Fabinho fico aqui, tá bom? A primeira etapa do Nordeste Do mais tradicional rali de regularidade do Brasil O Mitsubishi Motorsports Voltou a Salvador em grande estilo E debaixo de muita chuva Que só serviu para apimentar ainda mais a competição A prova está muito legal Nós estamos levando a Light aí para passear ali na região de Monte Gordo Próximo agora a Juba E o pessoal da Master, que é a nova categoria com a graduada de turismo A gente está levando lá para entre a Sudatorre e São José do Avena Pegando aqueles eucaliptos, aquele reflorestamento Com muito balaio, muita diversão, muita adrenalina, muita poça de água aí Para o pessoal se divertir bastante E essa chuva vai atrapalhar? Só vai apimentar e deixar mais gostosa a trilha ainda Olha, estou muito feliz Esse rali é sempre legal Não importa a forma que você expressa seu amor pelo automobilismo O importante é você expressar essa forma E o rali de regularidade é uma maneira de expressar isso Então estou aqui para valorizar esse evento Acho muito bacana 150 carros aqui Mesmo com toda a chuva, os competidores estavam empolgados E não viu a hora de encarar a trilha Para pôr em prova os seus veículos 4x4 Muita chuva e eu acredito que vai ser uma prova fantástica Vai ser muito gostosa A primeira vez que está correndo é depois de muito tempo Então eu acredito que a gente vai tentar fazer o melhor O melhor que puder para chegar aí no pódio Quem sabe O dia está chuvoso aí, vai ser bom Vai ter muita lama Escorregar e vamos tentar fazer uma boa prova Só que está chovendo muito, né? Aí a gente vai ter um pouquinho de dificuldade Dentro de pilotagem, de navegação Por causa da chuva Mas a expectativa é a melhor possível Festa muito boa E depois de tanta empolgação Chegou a hora de encarar as trilhas Serão cerca de 150 quilômetros E o Bahia Motor vai acompanhar tudo de perto Vamos dar mais uma parada E logo após o intervalo a gente volta com mais Mitsubishi na Bahia É rapidinho O cinegrafista Fábio Filgueira e a repórter Juliana Neves Acompanharam a largada do Mitsubishi E depois mergulharam nas enlameadas trilhas da prova Confira Após a largada do Outlet Premium em Camassari As duplas seguiram para um trajeto recheado de surpresas Com muita lama, piso escorregadio e valas profundas Desafios que dificultaram a vida de alguns participantes Prova difícil Choveu muito ontem A chuva continuou em alguns trechos Está muito escorregadio E quem vem atrás pega o trecho muito machucado Porque são mais de 150 veículos Mais de 150 viaturas da Mitsubishi Porém, todos esses desafios foram superados com trabalho em equipe E graças a tração 4x4 dos veículos da Mitsubishi O navegador aqui é muito bom E o piloto também Então a dupla aqui está fazendo sucesso Estamos aqui no ponto neutro da trilha A prova segue com muita pegadinha Muita lama, muita adrenalina Agora resta a dúvida Quem será que vai ganhar? A espera de mais de 4 anos compensou Finalmente o Mitsubishi Motorsports voltou para a Bahia E com a chuva dando uma pitada especial A prova foi uma grande festa Confira tudo agora E depois de 150 quilômetros de trilha Recheadas de lama, poças de água e piso escorregadio E é claro, muitas pegadinhas Os competidores chegaram até o Deville em Salvador Onde depois de um merecido descanso e uma boa refeição Aguardaram ansiosos pelo resultado da prova Música E deu para aproveitar bem a situação do carro E usar mesmo 4x4 em lama Então foi uma experiência bem interessante nesse sentido De avaliar também o produto Foi bem legal Foi interessante o percurso Bem diferente do que a gente já fez as outras vezes Não teve muitas pegadinhas no percurso Foi uma coisa mais técnica Eu gostei bastante dessa etapa Na categoria Master A dupla Paulo Roberto e Jonathan Ardigo De Santa Catarina Subiram ao lugar mais alto do pódio E ficaram impressionados Por correr debaixo de tanta chuva Ganhar no Nordeste sempre é uma delícia Porque as provas daqui são as melhores do Brasil Muito boa, é uma prova diferente para a gente Terreno de areia não é o nosso normal E a cada prova é um desafio novo A gente aprende, vai tentando E deu certo, ótimo Já na graduados Os campeões foram Victor Borba e Plácido Gonçalves Que subiram pela primeira vez ao pódio Após 7 anos correndo juntos Sensacional, prova super divertida Dessa disputada É bem gratificante no final É a realização de um objetivo Que a gente tem há bastante tempo A gente iniciou Com a primeira prova que a gente correu junto Foi em 2010 Hoje a gente está aqui campeão De uma categoria extremamente competitiva Que é essa da graduada Muito feliz, muito feliz com o resultado A categoria turismo foi dominada Por duplas de Pernambuco Que vieram de Recife Para participar do rali A dupla Antônio Modesto e Fábio Galino Não conseguiram conter tanta emoção Como a emoção de ganhar em Salvador? Ah, é muito bom Primeiro lugar, tudo de bom A prova foi muito boa Não tem nem palavras para a gente dizer Mas foi muito treino E muita vontade de ganhar No Mitsubishi Motorsports Até quem está estreando Tem a chance de ganhar Os amigos Marcos Matinez E Ademar Rodrigues Foram campeões na categoria light Em sua primeira participação no rali Com a ajuda especial do amigo Joel Santos Qual a emoção de ganhar em casa? Foi mais fácil por causa disso Primeira vez Começamos com o pé direito Primeira vez também Uma emoção indescritível A Mitsubishi Motorsports Realizou a ação social Mitsubishi Pro Brasil Nesta etapa Foram arrecadadas mais de 4 toneladas de alimentos Que foram destinadas à comunidade O Verbo da Vida de Salvador Nós recebemos essas doações Como uma resposta Àquilo que nós vivemos Nós deixamos tudo Para servir a Deus Na evangelização Para ajudar os mais pobres Para servir aqueles que necessitam Então recebendo Nós podemos também ajudá-los Para aqueles que fizeram a corrida O desafio era vencer e ganhar um prêmio Nosso desafio hoje É partilhar tudo o que nós ganhamos Com aqueles que mais precisam A próxima etapa do Mitsubishi Motorsports Será realizada no dia 10 de junho Na cidade da Penha Em Santa Catarina E as inscrições poderão ser feitas no site Mais um Bahia Motor Chegando ao fim Mas nós continuamos Nas redes sociais Como o programa Bahia Motor No Youtube Instagram E também no Facebook E lá você pode assistir A todos os programas Totalmente online A gente te espera também Nas redes sociais E eu te espero aqui Semana que vem No mesmo bate horário No mesmo bate local Tá bom? Encontro marcado Tchauzinho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho